Um homem foi preso por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no Vale do Mucuri. O detalhe dessa ocorrência é que foi na mesma região onde militares foram recebidos a tiros esta semana na cidade do Teoflotone, né? É, Fantone! Pois vem, Nicomézio, dessa vez a polícia pôde completar o seu serviço com tranquilidade. Os militares observaram a movimentação próximo à rua Montes Claros e aí observaram o movimento, a atitude das pessoas. Não é de hoje que a polícia militar faz monitoramento de pessoas supostamente envolvidas com comércio entorpecentes no Alto Frei Dimas. E o resultado foi positivo. Um cidadão foi preso, suspeito de envolvimento no comércio, com ele 13 tabletes de substância semelhante à maconha, mais 26 porções de substância semelhante à cocaína, mais R$ 464,00 em dinheiro e todo esse material foi levado para a delegacia, Nicomézio, observe aí que as notas são de R$ 2,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 20,00, nota de R$ 100,00, então é aquele dinheiro característico de realmente haver a comercialização de entorpecentes. O material foi levado à delegacia, o cidadão foi levado preso e como ele se comportou, tudo transcorreu na perfeita ordem. Esse ambiente, Nicomézio, onde aconteceu essa ocorrência, é o mesmo onde, nos últimos dias, a polícia foi recebida a tiros, uma reação inesperada e a polícia continua, a polícia militar continua à procura do cidadão que efetuou o disparo contra os militares para que ele também seja levado à delegacia. É a polícia que trabalha, são as forças de segurança trabalhando para a paz e tranquilidade em Teoflotônia, Nicomézio. Com certeza, paz e tranquilidade em Teoflotônia, é isso que nós queremos, né? É, olha o Frei Dimas aí, é, Frei Dimas. Obrigado, Fantônio, depois você volta aqui.